Fernando de Noronha celebrou a chegada de 2024 com uma mistura de ritmos. O palco do Porto de Santo Antônio recebeu shows de forró, reggae, samba e muito frevo. O Réveillon Multicultural trouxe pessoas de vários lugares do Brasil para curtir no paraíso. Ótimo, nossa, superou, né? Superou, né? Foi mais do que a gente esperava. Tá ótimo, tá maravilhoso aqui o Réveillon. Sim, exatamente. Então nós gostamos muito de curtir um show, aproveitar e de fato aproveitar o show para entrar o 2024 melhor ainda, se divertindo com felicidade. E se Deus quiser o ano que vem vai ser só de melhorias para todos nós e eu estou muito alegre, muito feliz pelo terceiro ano de Réveillon aqui na ilha e vai ser fantástico. O primeiro a brilhantar o Réveillon foi Felipe França, artista local. Enfim, tocar para a comunidade, para quem a gente está tão próximo é sempre muito especial. E Réveillon mais ainda, que é um momento que a gente está reflexivo, que a gente está pensando no que fez, fazendo planos para o futuro. Isso é massa também, participar. A festa de Réveillon trouxe novidades, como o Expresso Réveillon, um ônibus para moradores até as 5 da manhã, além da parceria com a Polícia e Corpo de Bombeiros. O Expresso Réveillon veio para dar mobilidade para a comunidade, para os turistas, para que todo mundo consiga ir e vir para a festa com muita tranquilidade. É muito importante, nenhuma operação integrada, o pedido da nossa governadora Raquel Lira, a gente junto com a Polícia Militar, junto com o Corpo de Bombeiros, junto com o SAMU, para garantir a segurança, saúde de todo mundo. A festa pública de Réveillon foi feita pela administração da ilha, em parceria com a Impetur e o Governo do Estado. Que seja um ano de realizações, um ano que a gente consiga, de maneira conjunta, que a gente comece a pensar na coletividade, realmente, e fazer com que as nossas ações sejam todas direcionadas para a coletividade. A gente sabe o quanto é complexo viver na ilha, o quanto é difícil, mas a gente precisa fazer tudo em conjunto. Então, o que eu desejo para 2024 é que a gente consiga pensar na coletividade. O show seguiu com um dos maiores sambistas do Brasil. Dudu Nobre foi o responsável pela virada. A gente está muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Prazer enorme poder estar aqui em Fernando da Aranha. Sempre quis vir, né? Muitos amigos, assim, sempre vieram e sempre falavam muito bem. Hoje eu pude comprovar, mesmo que na correria, né? Mas, poxa, foi sendo muito especial para a gente poder estar aqui. 2024 chegou com o sinônimo de frevo. Marrom brasileiro trouxe clássicos do carnaval aos presentes. Eu sou toda essa mistura que compõe o Brasil, do qual Fernando de Norença, a ilha mágica e maravilhosa, também está inserida, culturalmente falando, em todos os sentidos. Pra mim é uma honra estar aqui. É um prazer sempre estar aqui. Aqui é uma extensão da casa da gente. Eu não vejo muita diferença entre tocar aqui e tocar lá no Marco Zero. A gente sabe que é aquela coisa tão apoteótica, vamos dizer, aqui. Só o fato de vir pra cá já é uma apoteose. E as tardes, hein? E a galera vai! Alô, Fernando de Noronha! Para fechar a noite, mais um artista local. Rasta Lovras de Noronha com muito reggae, pop e rock. A gente está preparado pra gente subir ali, botar um fogo, ao mesmo tempo que colocar fogo, emanar uma energia, uma frequência boa pra gente dançar juntinho, a gente curtir. Mas, acima de tudo, emanar a mensagem positiva que o reggae music traz. Lorena, me encantei com o seu jeito de olhar, para avisei o meu sol da manhã. E a brasa era que eu tirava de mostrar que você beijava minha boca.